Essa é a caixa isca que estava lá, né? Pode jogar as abelhas aqui dentro, aqui, ó. Aqui, aqui. Isso. Caixa isca. Vamos colocar agora. Aqui no apiário, trouxemos lá, já está quase um ano descendo. Aí, elas colocam na mesma sequência que está aí. Aí, ó. Gostura. Gostura. Oh! vamos trazer todas elas para cá vamos lá Pode pôr a tela excluidora agora Vamos colocar uma milgueira, também não precisa, mas vamos deixar uma milgueira aí Aí o levito da rainha subir Para a milgueira Isso, agora põe a milgueira Tampa Isso aí, maravilha Graças a Deus Tchau Tchau